O que fazer se minha esposa é uma gastadeira de dinheiro? Olha só que interessante. Olá, bem-vindo, bem-vindo. Meu nome é Maicon Lima, eu sou educador financeiro e esse é o Pergunte. Aqui no Pergunte, às 7 horas da manhã, enquanto esse episódio estiver no ar, eu respondo as dúvidas da minha audiência e hoje vamos responder a seguinte questão. O que fazer se minha esposa é uma gastadeira? Eu copiei exatamente o comentário e se você quiser tirar sua dúvida, é só você fazer um comentário em qualquer um dos vídeos aqui do Método Começar a Investir e do Maicon Lima Investidor. Bom, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Relação financeira entre casal. Diga-se de passagem, isso daqui é um assunto muito sério, muito sério. E as pessoas levam as coisas, às vezes, na brincadeira. Eu já falei isso várias vezes e vou repetir. Problemas financeiros são considerados o segundo motivo de separação no Brasil. Não sei se você sabe, mas separar não é algo simplesinho, não. Você cria todo um relacionamento, destrói um relacionamento pensando, lá da frente eu vou construir um outro relacionamento e as coisas vão ficar bem. Na verdade, por experiência própria, na grande maioria das vezes, você vai empurrando problemas com a barriga. E esse segundo motivo maior de separação do Brasil, problemas financeiros, não está relacionado a ganhar mais dinheiro. Claro, ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro é muito bom. Ah, temos que fazer mais dinheiro, temos que enriquecer, temos que ter bufunfa de dinheiro no bolso, está certo. Mas o problema não é esse, o problema está mais embaixo. Então, por isso que eu trouxe essa dúvida aqui de um seguidor. Uma dúvida muito importante. O que você faz se o marido olha para a esposa e fala que ela é gastadeira? E, gente, tem comentários dos dois lados. Ah, meu marido só gasta dinheiro com coisa que não precisa. Eu trouxe aqui um exemplo da esposa, que é gastadeira, segundo a expressão aqui da pessoa. Mas, só para deixar claro, não é uma especificidade do marido ou só da esposa, não. Acontece com os dois. Então, adapta para o cenário aí da tua casa. Adapta para o teu marido, adapta para os seus filhos, por exemplo, para as pessoas que moram no seu lar. É importante que você aprenda a fazer a gestão financeira, aprenda a investir e seja o gestor, o líder financeiro da sua casa. Mas, para isso, você tem que saber investir, senão não adianta. Qual que é o cenário aqui? Eu entendo que o cenário dessa pergunta é o seguinte. O marido quer investir e a esposa quer gastar. Esse é o entendimento da cabeça do marido. Na cabeça da esposa, ela acha diferente. Ela está pensando o seguinte. A pessoa que quer gastar dinheiro, ela pensa, não, mas dinheiro foi feito para gastar. Eu vou guardar dinheiro para quê? Sou contra guardar dinheiro. Eu já ouvi isso em mentorias de finanças minhas, de casais. Eu sou contra investir. A esposa falando, nesse caso. E o marido ali aprendendo a investir comigo. Então, o que eu aprendi com isso? Como é que eu posso te ajudar com esse questionamento? Quando você acha que alguém da tua família está gastando dinheiro e você acha que ela está errada. Primeira coisa, não adianta você falar, para que gastar dinheiro com isso? Exemplo. A pessoa foi lá e comprou o celular. Aí você olha assim, mas para que gastar dinheiro com isso? Não vai resolver. Não é dessa forma que a gente resolve as coisas. Se, esse é o teu caso, marido, a esposa, esposa, marido, filho, enfim, se adapta. Mas eu vou usar esse exemplo aqui em questão. O marido quer investir e a esposa quer gastar. Primeiro que, se a gente pegar historicamente as nossas origens, o marido tende a ser o provedor da casa. Ou seja, é o cara que traz dinheiro, trabalha e traz dinheiro. Trabalha e traz comida, que a gente fala para dentro de casa. E a esposa, naturalmente, vai ter um pouco de pensamento para gastar mais do que o marido. Por quê? O homem, às vezes, compra uma roupa e fica com a mesma por muito tempo. A mesma camisa por anos. Isso culturalmente. É uma regra para todo mundo? Não, mas culturalmente é assim. A mulher, não. A mulher, ela quer uma coisinha diferente. Ela tem mais detalhes. Ela que vai comprar coisas para o lar. Ela que está limpando a casa e olhando. Queria comprar uma mesa nova. Queria comprar uma pia da cozinha nova, muitas vezes. Ela que quer comprar uma cortina mais bonita. Ela que vai gastar para comprar comida que você come. Então, existe um elemento natural da sociedade em um homem trazer dinheiro. E a mulher despender esse dinheiro. Quer dizer, gastar muitas vezes com necessidade. Com comida, por exemplo. Então, se você quer investir. Você, marido, quer investir. E você entende que a esposa não quer que você invista. O que você tem que fazer? Você tem que mostrar o valor de você estar investindo hoje. Por exemplo. Se vocês só juntarem dinheiro para comprar um novo carro. Ah, comprar um novo carro é muito bom. Um carro mais bonito, para ir passear. Só que você está comprando mais custo. Carro maior, IPVA maior, manutenção maior, custos maiores. Gasta mais gasolina, seguro mais caro. Agora, se você é marido, nesse exemplo hipotético do carro. Fala o seguinte. Não. A gente não vai trocar de carro. Vamos continuar com o carro mais básico, por exemplo. E a gente está investindo porque lá na frente a gente vai ter esse benefício. Então, você deve mostrar o benefício futuro que vocês terão. Boa parte das famílias de todo o Brasil, se se unissem, investissem, em 10 anos teriam liberdade financeira. Gente, 10 anos é pouco tempo. Quantos anos você tem hoje? Tem 40? 50 anos é pouco tempo. Se tem 50, 60 anos é pouquinho tempo. Não, mas que eu tenho 30 anos. 40 anos é pouco tempo. É assim que funcionam os investimentos. Plantar e colher. Se vocês fizerem a gestão financeira juntos, guardar dinheiro, investir da forma correta, não é dinheiro fácil do dia para a noite, como eu falo por aí na internet. Isso não existe. Existe você ganhar dinheiro, muito dinheiro, com bons investimentos. Plantar dinheiro, plantando todo mês um pouquinho, fazendo um esforço. Não é fácil para a maioria das pessoas ter aquele dinheiro e não gastar. Mas o teu sacrifício, o teu suor é o que rega a tua plantação. O teu sacrifício é o que vai fazer o teu resultado acontecer lá na frente. Então você deve fazer isso, tá? Se você quer guardar, e olha aqui, talvez ela queira gastar. Naquele exemplo hipotético, ao invés de trocar de carro ou gastar com outras coisas, o que vai acontecer lá na frente? Você vai gerar dividendos, você vai gerar uma renda passiva tão grande que o próprio dinheiro vai trabalhando para você e você sai dessa vida escrava de trabalhar pelo dinheiro. De novo, resumo. O que você vai fazer se você quer investir e a esposa quer gastar? Ela não vê o valor daquilo que você está fazendo. E é muito importante que vocês caminhem juntos. Juntos vocês chegam mais longe. Você vai fazer duas coisas. Um, mostrar o valor de você estar investindo hoje. Mostra para ela, olha aqui, caiu dividendos da nossa conta. No começo vai ser pouquinho, vai ser R$1, R$0, 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 R$10. Com o tempo vai aumentando. Depois de um ano, R$100. Já pagamos aqui uma parte da conta de luz com o dinheiro que está lá investido. O dinheiro está trabalhando para você. Vai mostrando o valor do dinheiro. Mesmo que seja centavinhos, isso vai crescendo. É plantação, vai crescendo. Mostra o valor de você estar investido hoje. E mostra para a tua esposa, nesse caso, o benefício futuro que vocês terão. Um grande abraço e até o próximo Pergunte. 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 Legenda por Sônia Ruberti